Pronto, está assim, nosso boneco tá quase pronto, né? Falta ainda alguns detalhes, mas tá quase pronto. Então, agora a gente vai dar início no cabelinho dele, eu vou fazer a mesma, aqui é a mesma receita de início da cabeça dele, é praticamente a mesma coisa. Aqui eu vou deixar passando do lado, na tela, a quantidade de pontos aqui, né? O anel mágico com seis pontos baixos, o clássico, depois faz um aumento em cada um, fica com doze. E vamos fazendo aumentos, né? A primeira volta aqui, um ponto baixo, um aumento, depois dois, um aumento, três, um aumento, até chegar em seis pontos e um aumento. Que é a mesma quantidade de aumentos que a gente fez na cabeça do bonequinho também, tá? Depois de chegar nessa volta de seis pontos e um aumento, aí eu fiz mais uma, duas, três carreirinhas sem aumento, né? Só pra dar altura aqui nisso que vai ser, deixa eu pegar ele aqui, ó, vai ser tipo uma peruquinha, vamos dizer. E agora a gente vai começar a fazer a franja dele, que ele tem toda aqui, ele vai chegar, vai cobrir toda essa parte aqui da testa, da nuca também, tá? Então, vamos começar agora essa parte, que é como, né, se fosse uma franja ou um comprimento do cabelo dele, tá? Então, aqui, é esse fio que tá aqui, que é coloridinho, que eu usei como marcador, já vou tirar ele. E aqui eu vou fazer onze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Esse fio amarelo aqui é o amigurumi solar número treze, dezessete, tá? A mesma agulha dois e meio, que a gente usou até agora no corpinho todo. Aqui a gente vai, depois de fazer as onze correntinhas, vamos retornar aqui na terceira, aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui, daí, essa laçadinha, essa argolinha que fica na agulha, a gente não conta, né? Vai contar só as outras correntinhas. Então, volta na terceira e vamos fazer meio ponto alto. Um meio ponto alto pra cada um aqui da base, tá? Até chegar aqui na peruquinha, né? Vou chamar assim, de peruquinha pra ficar mais fácil. Pronto, fiz um meio ponto alto pra cada uma das correntinhas. Como a gente voltou na terceira, então, essas correntinhas aqui vão, vai contar, né? Como o primeiro meio ponto alto. Então, ficou esse o primeiro mais nove. Então, um total de dez pontos aqui nessa tirinha, tá? Então, voltando aqui na base da peruquinha, a gente vai pular esse ponto e vai no próximo. Fazendo um ponto baixíssimo, e vai ficar assim. A gente vai fazer tirinhas assim por todo o redor aqui da peruquinha, tá? Só que essa parte aqui é a que vai ficar na testa dele, então, é a parte maiorzinha. O restante a gente vai começar a fazer diminuições dessas tiras aqui, mas eu vou explicar. Então, no caso, aqui vou fazer de novo, vão ser aqui na parte da testa, no caso, serão cinco tirinhas dessa do mesmo comprimento, no caso. Com onze correntinhas, né? Aqui eu fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Volto na terceira correntinha fazendo um meio ponto alto pra cada um aqui da base. Fiz todos os pontos aqui, lembrando que é meio ponto alto. Volta e chegando aqui na peruquinha de novo, vai pular o próximo ponto baixo da base e vai no próximo, tá? Pula um e vai no próximo, e faz um ponto baixíssimo pra prender. E assim, a gente vai repetir fazendo cinco tirinhas desse mesmo tamanho, tá? Com onze correntinhas, né? De início, voltando na terceira, tá? Do mesmo modo que eu expliquei essas duas. Pronto, ó. Fiz as primeiras cinco tirinhas do mesmo modo que eu expliquei. Deixa eu mostrar aqui na cabecinha dele. Essa parte é a que vai ficar aqui, ó, na testa dele. Vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu ajustar aqui a altura, né? Claro que quando a gente for costurar ou colar aqui, a gente ajusta essa altura, né? Pra não ficar cobrindo o olho também. E não ficar tão pra cima. Vai ser assim, ó. Mais ou menos... Mais ou menos assim que vai ficar. Então, vai ser... E também, o modo de fixar o cabelinho aqui, eu faço igual eu fiz na bonequinha Marinette. Que a gente fez, né? Mais ou menos, o cabelo é parecido, né? Só muda um pouco o estilo, né? O dele é mais compridinho aqui, essa parte da franja até do que a dela. Então, você vai pondo todos pro lado e ele vai ficar assim, ó. E vamos prender, daí vai costurar ou colar do modo que você preferir. Vai fazer só até uma parte, deixa a última pontinha vai ficar assim, ó, arrebitadinha. Deixa eu pôr a mão pra segurar. Vai ficar assim, ó. A parte de baixo, arrebitadinha e tudo virado pra esse lado de cá. No caso, essa minha mão esquerda, né? Vai ficar tudo viradinho pra cá. Tudo mais ou menos assim, tá? Agora, que como agora não estou costurando, né? Que não tá pronta ainda, então, só pra ter uma noção mais ou menos de como que vai ficar. Então, deixa eu pegar de novo, não mostrei direito. Então, ele vai ficar todo viradinho pro nosso lado, né? Da nossa mão esquerda, o cabelinho virado tudo pra cá. E mais um tanto virado pra cá, que é o que a gente vai iniciar agora, tá? Então, pra fazer essa, a continuação do cabelinho, como eu falei, que vão ser agora tiras menorzinhas, né? Do lado, o que fica pro lado direito, né? Da nossa mão direita, olhando o boneco de frente. Então, agora eu vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntinhas. Volta na terceira sempre do mesmo modo, né? Que as outras tiras que a gente fez. Só não esqueça que é meio ponto alto, tá? Porque às vezes até eu esqueço que eu quero fazer ponto alto normal. E não é, é meio ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. São, no total aqui, dá cinco meio pontos altos e mais. As correntinhas estão nas seis, né? Que as correntinhas que a gente voltou, conta como o primeiro ponto. Então, vai dar seis no total, ok? Volta aqui, vai fazer a mesma coisa. Pula o próximo ponto e vai no próximo. Faz ponto baixíssimo e vai ficar... Uma tirinha mais curtinha, né? Que depois a gente vai colocar na cabeça dele. Virado todas essas pra cá e essa virada pra cá. Assim, tá? Então, aqui eu vou fazer mais três tirinhas dessa, né? Três no total, desculpa, fizemos a primeira. Vamos fazer mais duas iguais a essa daqui. Ou seja, inicia aqui com sete correntinhas. Três, três, quatro, cinco, seis e sete. Volta na terceira e faz do mesmo modo. Aqui no total são três tirinhas dessa, desse mesmo comprimento aqui, né? Pra a gente chegar mais próximo da parte da nuca do boneco, tá? Vai pular um ponto, vai no próximo. Faz um ponto baixíssimo. Pronto. Vou fazer mais uma desse mesmo comprimento. E daí, volto pra gente fazer a parte aqui que vai ficar atrás. Pronto aqui. Eu prendi com o alfinete aqui só pra te mostrar como que tá ficando o cabelinho dele. E também porque eu acho que esse cabelinho é um coringa. Ele serve pra outros bonecos também. Inclusive, até pra boneca menina. Eu acho que serve também, né? Não só pra menino. E fica muito bonitinho e mais fácil de fazer do que aquele outro que a gente vai pondo fio a fio, né? Então, ó, vai ficar assim, né? Essa parte aqui, a maior parte penteada, né? Entre aspas, pro lado de cá. E esses mais curtinho pro lado de cá. Agora, a gente vai aumentar as tirinhas aqui pra fazer essa parte e chegar aqui na parte de trás, tá? Pronto. Tirei, né? Da cabecinha dele pra poder continuar fazendo. Então, aqui a gente vai subir nove correntinhas. Aqui eu fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Opa, nove. Vai voltar na terceira da mesma forma que a gente fez nas outras até agora. E volta em cada correntinha, faz um meio ponto alto, ok? Que aqui eu quero ficar com um total de oito pontos. Vamos ver aqui. Vou conferir se vai dar certo. Aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Tá certo? Que são sete pontos, né? Mas as correntinhas dá oito. Oito pontos aqui no total. E a gente vai fazer várias dessa daqui. Até completar toda essa parte aqui, tá? Toda a parte da nuca. Até encontrar o outro lado aqui das tirinhas maiores, tá bom? Então, aqui vai dar... Eu vou contar, eu vou fazer e vou contar certinho pra falar quantas que vai dar. Mas isso não tem importância, tá? A quantidade. O importante é que feche tudo aqui, né? Que não fique espaços vazios pra não ficar mais bonitinho no acabamento quando for colocar na cabeça do boneco. Entendeu? Mas aí é só você fazer, repete esse mesmo. Tanto aqui, né? Quando chegar na última correntinha aqui, vai pular um ponto baixo, vai no próximo e faz um ponto baixíssimo. Igualzinho fizemos em todos os outros, tá bom? E sobe mais nove correntinhas, volta na terceira, faz os pontos, meio ponto alto no caso, e vai e faz todo ao redor todinho, tá? Vou fazer e daí já venho pra mostrar como que a gente vai colocar na cabeça dele, tá? Pronto, e ficou assim a peruquinha dele, bem esquisitinha, mas vai dar certo. Então, essas tirinhas que eu fiz agora por último, né? Com oito pontos aqui no total, deu um total aqui de dezesseis. Precisei fazer dezesseis pra chegar no final aqui, ó. Pra cobrir todo o espaço, ok? Agora eu vou posicionar aqui na cabeça dele e daí já venho mostrando, vou colocar alfinete e vou mostrar de novo, né? Como que você vai, vamos dizer, pentear, entre aspas, o cabelinho dele. Pronto, ó, posicionei o cabelinho dele só pra te dar um norte aqui pra você saber na hora que for. Eu vou fazer costurado, por isso que eu deixei toda essa sobra de fio aqui, tá? Que é pra eu poder costurar. Lembrando que é assim o cabelinho dele, ó, a parte de baixo aqui, ó, você não cola, não costura, você deixa soltinho. Olhando de lado vai ficar assim mesmo. É assim mesmo o cabelinho dele, tá? Deixa soltinho. Só as pontas e o restante você fixa. Tanto faz, pode colar com cola de silicone, com pega mil, pode fazer costurado como eu, tá? Com a agulha de tapeceiro normal. Só dando uns pontinhos, eu faço assim, tipo, eu desço por aqui, daí eu subo por aqui, desço e subo cada cabelinho desse. E vou dando uns pontinhos aleatórios, assim, não precisa prender tanto que ele não vai sair à toa, tá bom? Aqui, se você quiser fazer, sobrou um espacinho, pode fazer uma sobrancelha só de um lado, ou se quiser deixar sem, eu vou deixar sem. Pode bordar um narizinho aqui, pode fazer uma boca, né? Aí fica a seu critério, né? Esses detalhes. Agora, o que tá faltando a gente fazer é a blusinha que ele veste por cima, né? É uma camisa de manga curta, que a gente vai dar início agora. Eu só queria mostrar o cabelinho, como que fica, e que esse modelo de cabelo, né? É mais simples de fazer do que aquele outro que põe fio por fio, e ele serve para outros tipos de boneco também, de boneca menina, também serve. Então, agora, né? Tá praticamente pronto, só falta a roupinha dele. Aqui a gente vai iniciar a camisa dele, né? Uma camisa de manga curta, que ele usa por cima da roupa dele. Então, é na cor cinza, essa é a cor pedreira 8008, fio amigurumi, agulha 2,5, mesma coisa. Fiz aqui um cordão com 31 correntinhas. Aqui a gente começa de baixo pra cima, tá? Então, essa parte das correntinhas vai ficar na altura do quadril do bonequinho, tá? Então, eu fiz 31 correntinhas. Vou voltar aqui, essa argolinha que fica na agulha, a gente não conta, né? Vou voltar na segunda... Segunda correntinha aqui, você volta com ponto baixo, fazendo um ponto baixo pra cada um aqui da base. Então, no caso, vamos ter um total de 30 pontos baixos. E aqui vai ser feito carreiras de ida e volta, tá? Então, aqui é só eu fazer... Vou fazer uma altura aqui de seis carreirinhas de 30 pontos baixos cada carreira, tá? De ida e volta aqui, no caso. Pra depois a gente começar as diminuições pra deixar mais acinturadinho, né? O casaquinho dele. Ele usa aberto mesmo, não tem botão, não tem nada, tá? Ele usa aberto, até é bom que usa aberto pra ficar aparecendo... Aquelas listras coloridas que a gente fez, né? Na camisetinha dele. Então, eu vou fazer aqui minhas seis carreiras no total. Essa é a primeira, né? Então, vai ser essa e mais cinco. E já vem pra gente continuar. Pronto, eu fiz as seis carreirinhas, né? Com 30 pontos baixos cada um. Só que coloquei aqui no bonequinho pra te mostrar como que fica. E é assim mesmo que é pra ficar, tá? Com esse espaço aqui no meio aberto, tá? É pra ficar assim mesmo. E só que daí esse espaço não vai ficar tão, tão aberto depois no final. Porque como acabamento, a gente vai fazer uma carreirinha que é ao redor todo da peça. Até chegar aqui de pontos baixos também. Só pra fazer um acabamento, ficar mais bonitinho, tá? Mas tá assim por enquanto. Agora, a gente vai começar a fazer carreiras com diminuições. E essas carreirinhas, se a gente tem que fazer a altura dela... Eu vou explicar aqui, porque fica mais fácil de você entender o que estamos fazendo. E também, fica mais fácil de você adaptar essa peça pra outros bonecos também. Porque você pode fazer uma blusinha de frio, pode fazer um colete, sabe? Pra outra boneca. Bem legal, assim, com essa mesma ideia aqui, tá? Então, assim, vai ficar aqui na altura do quadrilzinho, né? E agora, a gente vai começar carreiras, continua com carreira de de volta, né? Até chegar aqui, logo abaixo da axila, né? Do sovaquinho dele. Então, aqui a gente vai fazer uma carreira com diminuição, só aqui na ponta e na outra ponta. Na outra carreira, sem diminuição. Na outra com, na outra sim, vamos fazer alternadas carreiras com e sem diminuição até chegar aqui, tá? Deixa eu explicar aqui como que eu vou fazer essa tal diminuição. Então, lembrando, temos 30 pontos na base, não é? Então, agora, na próxima carreira vai ter diminuição. Então, vai ser 28 pontos, que vai diminuir um nessa ponta e um nessa. Então, eu fiz aqui, ó, uma correntinha pra poder virar, vou pular o ponto, o primeiro ponto aqui da beiradinha, pulo e faço o próximo, tá? Então, essa já é uma diminuição, ok? E quando a gente chegar aqui na outra ponta, vamos fazer também, pular o penúltimo ponto e fazer o último, que é pra poder ter, né, mais uma diminuição ali. Então, deixa eu fazer os pontinhos, quando chegar ali eu mostro como que eu vou fazer. Pronto, tô chegando aqui no final. Aqui, se você quiser, né, até é bom ir contando, porque já que na nossa base tinha 30, mas agora tem que ter 28, então, você pode ir contando os pontos, aí você não vai se perder da onde, qual que é pra fazer, qual que é pra pular, pra fazer a diminuição, entendeu? Então, aqui, ó, é porque eu acho assim, que o último ponto da carreira sempre fica meio escondidinho, sabe? Tem que prestar atenção. Então, aqui, esse daqui é o vigésimo sétimo ponto, esse último que eu fiz. Então, eu vou pular esse e faço o ponto de número 28 no último aqui. Pronto, já temos a primeira diminuição e a última. Então, vai ser assim, aí vai fazer uma correntinha, vira a peça e nessa próxima volta não tem diminuição, lembra? A gente vai fazer carreiras alternadas, tá? Uma com diminuição, a outra sem. A outra com, a outra sem, até que chegue na axila da bonequinha, tá? Eu vou fazer aqui as carreiras e daí eu já venho pra falar quantas no total que eu fiz, tá? Então, é só continuar assim. Essa aqui não vai ter diminuição, então, vou repetir os 28 pontos. Na próxima, vai ficar com 26, porque eu vou ter que fazer uma diminuição no início e outra no final. Se você quiser manter essa contagem assim, fica mais fácil que daí não tem, não tem erro, né? Pra você não esquecer qual carreira vai a diminuição, qual não vai, sabe? Ou até, dá até pra colocar o marcadorzinho aqui do lado. Na carreira onde que colocou a diminuição, põe o marcadorzinho, um pedacinho de fio. Daí, na outra que não tem diminuição, não coloca, entendeu? Vou fazer aqui e já vendo aí eu falo quantas carreiras deu no total de altura ali, né? Pra chegar até na axila dele. Terminei aqui as voltinhas de altura com diminuições, né? Alternadas, como eu falei. E coloquei aqui só pra te mostrar como que tá, que já chegamos aqui na altura do sovaquinho. Então, coloquei essas, esses marcadores aqui só pra mostrar quantas voltas com diminuição eu fiz. Lembrando que são alternadas, né? Uma tem diminuição, a outra não tinha aqui no meio, né? Outra tinha, outra não, entendeu? Então, a gente começou aqui na primeira volta com diminuição com 28 pontos. E nessa última que eu fiz com diminuição, eu fiquei com 22 pontos, tá bom? Lembrando que é uma diminuição aqui e uma na outra ponta. Então, ele vai formar esse formatinho aqui, ó, diminuindo assim. É assim mesmo, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer, a dividir, né? A parte que vai ficar na frente aqui no peito dele, essa parte. E a parte que vai ficar nas costas, assim, tá? Então, aqui vão ser, eu vou tirar esses marcadores e já venho pra gente dar continuidade. Tirei os marcadores pra gente continuar. Então, no total aqui foram oito carreiras, né? Lembrando que foi quatro com diminuição, porém, como era alternado, né? Uma assim, uma não, então, deu oito no total. Depois daquelas seis primeiras que a gente fez todas com 30 pontos, tá? Porque, ó, depois da última volta com a diminuição, eu já fiz mais uma sem diminuição. Aqui tem 22 pontos baixos na nossa base. Então, agora, vou fazer uma correntinha, viro a peça e vou fazer aqui, ó, no mesmo, bem na beiradinha aqui, ó. Não tem, não vou fazer diminuição nessa. Um ponto, dois, três e quatro, tá? Uma correntinha, vira, vou fazer aqui, bem na beirada aqui, ó. Um, dois, vou pular um ponto e vou no próximo. Que é pra gente ficar, eram quatro na base, pra gente ficar com três pontos. Mas fazendo, mantendo a diminuição só na beirada aqui, ó, da nossa peça. Pra cá não, tá? Então, aqui foram duas carreiras. Agora, eu vou subir mais três carreirinhas de ida e volta com três pontos só cada uma, ok? Aqui não faz a diminuição, porque senão a gente vai ficar sem ponto lá, né? Vai diminuir tudo e não vai sobrar ponto nenhum lá em cima. Então, mais uma, falta uma aqui. Que tem que ter aqui no total dessa tirinha, tem que ter cinco carreiras. Assim, ó. Então, aqui, a primeira eu fiz com quatro pontos, a segunda eu diminui um, ficou três. E fiz mais uma, duas, três carreirinhas com três pontos. Então, no total deu cinco carreiras. Uma com quatro e quatro carreirinhas com três pontos. Aqui, você pode cortar o fio. Pode deixar uma sobra aqui, porque a gente vai ter que costurar depois a parte aqui, que é essa parte, vai ficar no ombro dele, tá? Então, agora, vamos fazer a outra tira aqui desse lado, igual fizemos aqui. Então, eu vou pegar o fio aqui. Vou prender ele aqui no último pontinho. Vou fazer uma correntinha aqui, só pra prender, né? Como se fosse um nozinho. E daí, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Dois, três e quatro. Ó, já escondi aquele fiozinho, eu fui escondendo ele aqui, ó. E depois, a gente termina de arrematar ele lá. Uma correntinha, vira, vai fazer um, dois, pula o penúltimo ponto, quer dizer, e faz mais um aqui no último. Que é pra poder diminuir, né? Ficar com três pontinhos, igual a gente fez desse lado. E aqui, faz mais três carreirinhas de altura com três pontos baixos. Né? De fazer a correntinha, vira. Faz mais três pontos baixos, a correntinha vira e mais três. Aí, essa é a última, né? Tem que ter cinco no total, igual ficou do outro lado, né? Pra ficar da mesma altura. Corta o fio, deixando uma sobra. Pronto, ó. Ficou assim. Duas tirinhas aqui. E agora, a gente vai fazer essa parte aqui do meio, que vai ficar nas costas do boneco, tá? Então, aqui, a gente vai deixar, ó. Tá vendo que tem a tirinha dos quatro pontos? Eu vou pular uma aqui, vou deixar sem fazer. Que vai ficar bem no sovaco dele. E vou fazer o próximo ponto. Deixar um livre aqui desse lado. E vamos deixar um livre do outro lado também, tá? Então, aqui, eu vou prender o fio, do mesmo jeito que eu fiz ali, na outra parte. Faço aqui só uma correntinha, como se fosse amarrar, né? E no mesmo lugar, eu faço o primeiro ponto baixo. E vou fazer um ponto pra cada um da base. Já vou escondendo esse fiozinho que ficou ali, né? No meio dos pontos. Pronto, aqui deu um total de doze pontos baixos, tá? Dessa pontinha até aqui, deixando um ponto livre aqui e um ponto livre aqui, como eu falei. Então, agora, eu vou fazer mais quatro carreirinhas também de doze pontos. Aqui não precisa fazer diminuição, é pra subir reto mesmo, tá? E daí, tem que ter cinco no total só pra poder ficar da mesma altura das outras duas tiras, tá? Vou fazer e já venho pra gente fazer a costurinha daí da parte dos ombros e as manguinhas também. E ficou assim, né? Está ficando assim o casaquinho dele. Então, agora, ó, note que eu deixei daí sobras de fio aqui pra gente poder fazer a costurinha e o arremate também. Então, aqui você vai escolher como são carreirinhas de ida e volta, tanto faz do lado que vai ficar pro avesso ou pro direito da peça, tá? E eu vou fazer assim. Vou dobrar aqui. Vou costurar, ó, pega aqui a agulhinha de tapeceiro. Só vou demonstrar aqui, porque é muito simples, tá? Então, só passar aqui na agulha de tapeceiro e dar uns pontinhos aqui, ó. Nesse, essa tirinha que a gente fez, né, na parte do... Que vai ficar aqui no ombro junto com a outra parte que vai ficar nas costas. Então, aqui não tem segredo. Você só dá umas costurinhas aqui, tá? E escolhe o lado que vai ficar daí do avesso e do direito da peça, tá? Que tanto faz, né, como são carreiras de ida e volta, não tem problema. E daí, você vai esconder o fio, né, arremata o fio e esconde ele, claro, pro lado que vai ficar pra dentro, né, da peça. Vai ficar escondidinho. Então, vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Vai dobrar assim, né, do mesmo jeito que fiz aqui. E vai costurar aqui, igualzinho aqui, só ali três, quatro pontinhos já é suficiente. E aqui vai ficar essa abertura, né, que é onde a gente vai fazer a manguinha dele, tá? E eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer uma continha aqui, só pra você entender. Lembra que a gente subiu cinco carreiras aqui e cinco carreiras aqui. Portanto, vai dar cinco pontos baixos aqui, cinco pontos baixos aqui, pra gente iniciar a manga aqui. Lembra que a gente deixou um ponto baixo livre aqui embaixo, então, será mais um ponto aqui, né? Então, cinco, dez, onze e doze. Vai encaixar mais um pontinho aqui bem na costura, bem na basezinha aqui da costura. Então, vai dar um total de doze pontos baixos aqui ao redor, tá? E continua fazendo carreiras de doze pontos aqui pra fazer a manguinha, tá? É muito simples, muito fácil. Então, eu vou fazer no total aqui, seis carreirinhas de doze pontos aqui pra ser a manguinha. Vou costurar esse lado aqui da mesma forma, pra fechar aqui em cima só, né? E vou fazer as seis carreirinhas com doze pontos desse lado aqui também. E depois, como um acabamento, eu vou só explicar aqui porque é muito simples, você vai fazer uma volta inteira de ponto baixo aqui, ó, ao redor, ao entorno inteiro, nesse entorno todinho. Depois, desce por aqui também e faz a parte de baixo todinha também, tá? E é só isso e tá pronto o casaquinho. Muito fácil, muito simples, tá? Se você tiver dúvidas na videoaula da Marinette, o casaquinho dela é da mesma forma, só que o dela é de duas cores, né? Mas é o mesmo formato, sabe? Só que o dela é um pouco menor, porque ela é mais baixinha, né? Do que o Adrien. Então, por isso que eu fiz o dela um pouquinho menor que o dele. Mas o sistema é o mesmo e lá eu mostrei toda essa etapa, ok? Então, agora eu vou só terminar tudo isso que eu falei e daí já vem mostrando ele todinho pronto, cabelinho costurado, tudo, 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 pra já mostrar ele pronto, tá certo? Então, é só pra deixar, não deixar o vídeo tão longo, com certeza já ficou, mas, né, vocês vão de me entender que isso aqui é muito simples, ok? E ficou assim a roupinha dele, ó, a parte das costas e da frente. E eu fiz, daí só uma dica, né, pra fazer essa carreirinha aqui, ó, de pontos baixos ao redor todinho que eu falei. Eu iniciei aqui pela parte do meio nas costas e daí fui fazendo aqui. Quando cheguei aqui na quina e eu fiz três pontinhos no mesmo lugar, foi subindo aqui, não importa muito a contagem de pontos, você só vai pondo os pontinhos baixos aqui, aonde couber. Vai fazer aqui, vai descer e vai fazer aqui na outra quina, né, quando chegar aqui também faz três pontinhos no mesmo lugar e vai terminar aqui no meio onde começou. Aí, só arremata o fio, ó, amarra ele aqui, né, e arremata e corta ele e deixa o nozinho aqui na parte que é o avesso da peça, tá? E ficou assim. Aqui eu fiz as seis carreirinhas com doze pontos baixos, cada uma pra fazer cada manguinha e boa, e só. E pra vestir nele, né, como a gente fez o bracinho do boneco subindo com nove pontos baixos cada carreirinha, eu fiz aqui com doze, mas ainda assim ela vai ficar bem justa na hora de vestir, tá bom? É normal. Ó, vesti nele e ficou assim, é pra ficar assim abertinho aqui mesmo na frente pra aparecer o detalhe que a gente fez na camiseta, ok? A parte de trás vai ficar assim, então, escondeu aqueles arremates que ficou das listrinhas coloridas, que ficou feinha aqui, ó, escondeu com a roupinha, tá certo? Agora, eu vou terminar aqui, ó, já tá soltando o cabelinho dele. Vou só terminar o cabelinho dele pra poder mostrar ele todo prontinho, mas eu já vou tá finalizando aqui. Medindo ele, opa, vou medir ele, mostrando mais ou menos aqui, ó, como que ficou de altura. A altura que ele ficou, deu, ó, mais ou menos aqui, arredondando 27cm, tá bom? E, claro, lembrando que isso é a minha tensão de ponto, com o fio que eu usei, a agulha 2,5, isso pode variar de bonequinho para bonequinho. Se eu fizer outro dele, o meu ponto pode estar mais apertado e vai ficar menor ou maior, isso é normal, totalmente normal, uma peça nunca vai ficar totalmente igual a outra, tá certo? Então, eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? E espero muito que tenham gostado, né, e vou fazer, é que como eu vou fazer a apresentação do vídeo, então, né, não tem problema, você vai ver ele todo prontinho, do modo que eu vou deixar ele, tá certo? Então, se gostaram da videoaula, né, quiserem, se inscrevam no canal, se gostarem desse tipo de conteúdo. E, se fizerem, se inspirarem e fizerem esse bonequinho, você pode adaptar ele, fazer outro personagem, pode fazer outra roupinha, pra fazer ele como Cat Noir, pode fazer ele todo, com a roupinha todinha preta, aí não faz essa blusinha por cima, né, só faz ele todinho com a roupa preta e já vai virar o Cat Noir mesmo, tá? É bem fácil de fazer, daí faz as orelhinhas de gato que ele tem aqui, né, o detalhezinho que ele tem, você pode fazer também, e boa, vai virar ele, né, como super-herói, entendeu? Então, se fizerem e quiserem me mostrar, pode me marcar lá no Instagram, arroba Prit Crochet, eu sempre deixo o link do Instagram na descrição dos vídeos, tá? Lá em todos os vídeos tem o link do meu Instagram, ok? Então, espero muito que tenham gostado da nossa videoaula e até o próximo vídeo, tchau!